Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais um vídeo da nossa série Misturando Cores. Hoje vai ser a pedido de uma seguidora lá do Facebook, a Sueli Oliveira, tá? Então, ela gostou da dica que eu dei do Siena, como fazer o Siena, se você ainda não assistiu e quer assistir, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, aí pra você que quer aprender também a fazer a mistura de cores e dar um resultado de uma cor que você tanto quer. Aqui eu vou apenas dar a dica, eu não tô ensinando pra você fazer cores, eu estou dando dicas na falta de uma cor que você tanto quer e às vezes não tem no mercado, não tem na loja onde você vai comprar. Então, eu vou dar essa dica pra vocês de como você pode substituir aquela cor que você tanto quer. Então, gente, hoje a nossa misturinha vai ser de três cores, a cor que eu vou fazer é a verde soft, então nós vamos fazer uma cor que pode substituir a cor verde soft. O verde soft, gente, ele é muito parecido com o erva doce. Esse aqui é o erva doce, ele é muito parecido com o verde soft. O verde soft eu vou mostrar pra vocês no final aqui, depois que a gente tiver feito a nossa misturinha. E você pode utilizar essa mistura que a gente vai fazer na falta do erva doce ou do verde soft. Vou mostrar aqui pra vocês, gente. Surgiu uma dúvida no vídeo anterior que eu fiz, se a pessoa quiser fazer um potinho desse. Então, gente, eu não recomendo vocês fazerem virando o potinho. Tipo, você vai fazer o verde soft, você vai virar um pouquinho do verde folha, um pouquinho do marfim e um pouquinho do branco. Então, gente, se você for misturando, misturando, daqui a pouco você vai tá com um vidro grande. Então, eu recomendo você procurar uma medida. As medidas que eu vou utilizar não é tampinha, é pincel. Então, é como se fosse uma colher. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter a medida. Então, eu achei as medidas pra mim. Eu posso fazer tanto o tamanho de um vidrinho desse, como também só um pouquinho que dê pra eu fazer a pintura e já acabar. Então, a mistura do vídeo anterior, eu fiz com esse aqui, pincel número 6 da Condor. A referência dele aqui, gente, já tá apagada, mas é o número 6. Não está lixado, tá novo ainda, gente. Ainda as cerdas dele ainda tá nova. E essa aqui é uma medida, uma medida pequena. Esse aqui é o número 10 também da Condor. Ó, gente, não está parado. Ele está do mesmo jeito que veio da loja. E esse aqui é o número 12. Ó, isso aqui já é uma medida maior. Então, se você quiser fazer um vidrinho desse, você vai utilizar um pincel maior. No meu caso, se eu fosse fazer um vidrinho desse aqui, eu ia utilizar esse daqui. Pra fazer a minha misturinha, pra poder dar um potinho. Tudo que você vai fazer, sempre é bom com a medida, tá, gente? Então, eu recomendo a você fazer com a medida. Procura a medida e você vai colocando a medida. E você pode até escrever no papel. Se você quiser escrever no papel, é uma dica muito boa, tá? Vou continuar utilizando a medida de sempre. O número 6, tá? Esse aqui é só se por acaso eu for fazer um potinho desse, tá? Se você vai fazer uma quantidade maior, é bom você pegar uma medida maior. Vou começar aqui pelo branco. Vou colocar 10 pinceladas bem gordas. Então, você vai pegar 10 colher bem gordas. 10 pinceladas é 10 pinceladas, tá, gente? Bem gordas. Já coloquei 2, agora eu vou colocar 3, 4, 5, a gente vai colocar 10, tá? Coloquei 10 pinceladas do branco. E vou colocar 8 do marfim. A cor que a gente vai utilizar é branco, o marfim, e o verde folha. Então, essas 3 cores aqui que a gente vai utilizar. Coloquei 10 pinceladas do branco. E vou colocar agora 8 pinceladas bem gordas do marfim. Coloquei 2, 3, 4, 5, vou colocar 8, 6, 7, e 8. Pronto, coloquei aqui 10 pinceladas do branco, e 8 do marfim. E do verde folha, a gente só vai colocar 1. Você pode até pensar, Jô, mas não vai ficar idêntica, é mais branco, é mais mafim, do que a cor verde. Então, você vai ver o resultado que vai ficar. Uma pincelada bem curta. E aqui eu vou misturar. Mistura bem, tá, gente? Porque, às vezes, a tinta pode não unir. Então, mistura bem. E aí, E esse aqui, gente, é o resultado, como ficou muito idêntico ao verde soft, gente. Olha, eu gostei dessa misturinha, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar aqui a diferença pra vocês, como ela é pouquíssima do verde soft verdadeiro. Observa bem o jeito que ele ficou do verde soft verdadeiro pra o que a gente acabou de fazer. Muito idêntico. Então, gente, essa é a minha dica. Espero que você tenha gostado. E essa misturinha, você pode estar utilizando na falta do verde soft. E essa foi a minha dica. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa o seu joinha, compartilhe, que é muito importante pra o canal. Então, fique com Deus. Beijo pra todos e tchau, tchau.